Fala galera aqui é o Bucky, então vamos começar Vamos aí começar falando sobre a história de Zenitsu Antes de ele se tornar um caçador de demônios Até o momento aí que ele se tornou um caçador de demônios Zenitsu tem 16 anos, 1 metro e 64, 58 quilos e faz aniversário no dia 3 de setembro Antes de se tornar um caçador de demônios O cabelo de Zenitsu era originalmente preto Mas mudou para a cor atual quando ele foi atingido por um raio durante seu treinamento Zenitsu não foi criado por seus pais Então ele não teve nenhuma intenção adequada Quando era jovem, Zenitsu se apaixonou por uma garota E decidiu lhe dar dinheiro para casar com ela Porém a garota acabou fugindo com outro rapaz Deixando Zenitsu se afogando em dívidas Vendo que estava com problemas financeiros e sendo cobrado pelas dívidas O antigo Hashira aí do trovão Jigoro pagou todas as dívidas de Zenitsu e decidiu treiná-lo como espadastim Zenitsu começou a se referir a Jigoro como vovô E começou a treinar do lado aí de outro discípulo do vovô Que se chama Kaigaku Um dia quando estava treinando Zenitsu subiu uma árvore com medo de estar sendo treinado aí até a morte E quando ele começou a entrar em pânico Um raio atingiu fazendo seu cabelo ficar loiro Zenitsu e Kaigaku se odiavam No entanto o Zenitsu ainda o respeitava como seu superior E Zenitsu sempre desejou lutar ao lado de Kaigaku como igual E também o único menino do trio que cresceu aí na cidade Zenitsu mostra conhecimento sobre o funcionamento aí da cidade E fica constantemente constrangido com a ingenuidade de Tanjiro e Inosuke Antes da missão do Castelo do Infinito Zenitsu emite uma vibração diferente e mais séria Como se tivesse focado em algo importante Esse desenvolvimento ocorreu depois de receber uma carta aí de Shuntaro Que revelou a morte de seu mestre e o papel de Kaigaku por trás disso Durante sua luta contra Kaigaku Zenitsu é severo e fica furioso Fazendo-o gritar com raiva por desrespeitar seu mestre Sua mudança repentina surpreendeu seu ex superior Pois Zenitsu mostrou uma personalidade mais madura Em comparação com a sua covardia usual Só pra vocês terem uma ideia galera Pra resumir para vocês aí o mestre dos Zenitsu O antigo Hashira aí do trovão Jigoro Ele estava vivo aí até o momento do arco do treinamento dos Hashira É isso mesmo Após isso aí no caso Kaigaku ele se transformou aí em uma lua superior É isso mesmo Kokoshibo transformou Kaigaku em uma lua superior Na verdade transformou ele em um demônio E depois dele ter sobrevivido aí a todo o processo De ele ter tomado o sangue de Kokoshibo Ele se transformou aí em um demônio E ficou no lugar da lua superior de número 6 E por isso vocês que leram o mangá Até mesmo a gente que vai ver futuramente a animação Vai perceber aí Zenitsu com uma mudança repentina aí Do que ele era do começo do anime Do que vimos lá no começo do anime na primeira temporada Uma pessoa medrosa, uma pessoa fraca Zenitsu ele muda sua personalidade Depois aí do arco do treinamento dos Hashira Então aí no caso na primeira temporada Que vimos aí de Kimetsu no Yaiba O mestre de Zenitsu ainda estava vivo Como estamos vendo aí a segunda temporada O mestre de Zenitsu ainda estava vivo No arco do distrito do entretenimento O mestre dele estava vivo Pelo fato dele se tornar aí um caçador de demônios Ele não podia mais ficar entre aspas próximo ao mestre dele E com vários acontecimentos repentinos aí Em que Kimetsu no Yaiba ele se tornando aí um caçador Depois acontecendo tudo aí perto de Tanjiro Perto de Nosuke Ele fazendo essas amizades O que aconteceu no trem infinito O que vai acontecer no arco do distrito do entretenimento Isso fez Zenitsu ficar um pouco distante aí Do seu antigo mestre Exemplo disso a gente pega também por Tanjiro Que no caso aí o mestre dele é o Urukodaki O antigo pilar da água No caso aí só vimos ele na primeira temporada Quando ele estava treinando aí Tanjiro Para ser um caçador de demônios Após o treinamento Muito difícil a gente está vendo aí O Urukodaki em ação Então foi a mesma coisa com Zenitsu Depois aí da seleção final Depois do arco da seleção final Zenitsu meio que desvinculou aí Do seu mestre para estar vivendo A sua vida como um caçador de demônios Assim como o Tanjiro fez também com o Urukodaki Beleza galera? Eu trouxe aí a história magnífica De Zenitsu antes dele se tornar Um caçador de demônios O que temos no momento Oficial sobre ele é isso Espero que todos vocês aí gostaram Desse vídeo E galera Na descrição eu vou deixar o meu Instagram Que é Arroba Canal do Bucky Tudo junto Toda vez que eu posto um vídeo aqui no canal Eu posto lá no Instagram Para vocês estarem assistindo Beleza? Então todo mundo lá Entrando aí nesse link Que vai estar aqui na descrição Beleza? Então galera Eu vou ficando por aqui Um abraço do Bucky Até o próximo vídeo e Tchau, tchau